E aí, tirei o suporte do tail boom, tirei os dois, do lado de cá, do lado de lá, soltei a linkagem do servo aqui, ó, que tá lá do lado de lá, não vou virar o helicóptero não, que vocês sabem do que eu tô falando. Soltou a correia, vou puxar a calda agora, ó, saiu, viu? Sem mistério, tá aí, arrancamos a calda fora, agora a gente vai colocar a nova, beleza? Agora eu vou mostrar como que a gente vai tirar o rotor de calda do tail boom, da calda, moleza. Vamos soltar este parafuso, este parafuso e vamos afrouxar o outro conjunto todo, tanto esse, quanto esse, quanto este, quanto este, todos eles, tá? Pra soltar o tubo de calda. As peças, elas são duplas, então a gente vai soltar o parafuso e eles vão afastar aqui um pouco, afastando vai dar folga e a calda vai sair, beleza? Ok, tirei este parafuso, este parafuso, este parafuso, este parafuso, este parafuso e este parafuso, tiramos todos. Vai acontecer o que eu falei, ó, a peça separa e a calda pode sair. Repare que aqui, ó, tem um furo, ok? Esse furo encaixa aqui na caixa de calda, evitando que rode, que solte, alguma coisa assim. Então, a partir do momento que este furo aqui encaixou aqui na calda, é só fechar a caixa que ele não sai mais. Como a gente vai trocar tudo, eu vou ter que tirar o tail, vou ter que abrir a caixa para tirar fora esta correia, que esta correia aqui a gente vai tirar e vai colocar a do 50, que ela é maior, né? O tubo de calda é maior, então a correia é maior. Então, neste caso aqui, a gente vai ter que abrir a peça toda, desmontar ela toda e depois montar com a correia nova.